Em toda festa, a regra é se divertir, sempre ao máximo. O meu GPS, o Promo Gostoso já tá habitando. Mas nessa, existiam também muitos interesses em jogo. Os posos juntos sorrindo pra foto, mas na real é um querendo meter a faca nas costas dos outros. O prazo pra gente recuperar o dossiê tá se acabando. O que ninguém podia imaginar é que um dos convidados tava participando de uma festa pela última vez na vida. Assassino!